Festa da Eternidade 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 Fiz uma turma diferente, no ano 2013, nossa turma espancar Se a voz e qualquer coisa já lhe está no azul Lula o banchinho, assim o tipo, pode crer, mas vai fechar Olha a saída, aqui na Gonçalves Lima, aqui tem vara novinha Tudo que é o de fechar, meu pai de bola É uma junitude que vai vir, lua da eternidade Agora você quer, vir a cabeça de uma curva que é top Vê geral ser divertido, virar o Santar o lar Chegando aqui, eles vêm com um assunto Hoje é que você tá surdo, dizendo que não vai dar Toma rolando, carnaval 2013, foi a turma de eternidade Aqui não tem vacilação, perdi a Deus Aqui não tem vacilação, perdi a Deus Pega a cagarão de fogo 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 Vai na casa de eu morro Vai na casa de eu morro Vou cortando os olhos do povo No dia é músico Tá rolando os um, dois, dois Vai na casa de eu morro Pega a cadeia de fogo Tão de anos e pula, pate-bola é paixão, essa turma tem bem-vidade Pra quem vive pate-bola, é cultura moniade Tão estampado na casa, com a propriedade Com a tia, bem-vindo de verdade Tão estrela na cabeça, cala-cala, essa passiva É a luxuosa, e tudo é repetir Tão de anos e pula, bate-bola é paixão, essa turma tem bem-vindade Tão zoando eu por um, a lupa e a ver a gata Parabéns às costaneiras Na idade em poeira, seu raca com pão de champanhe, um de barba, acho que o de lenta Pois a brilhinha é mais surpresa, tá rolando o zu-zu-zu Pega a canária de fava Tá rolando o zu-zu-zu, lá na praça de Romário Deixa o balde passar, eternidade ninguém se aborrece Mas os fogos estouram quando a noite aparece Não pensa que é quem traz e é que mexer comigo Não perde seu tempo porque o meu é mais bonito E essa canção curta, bate-bola é pra quem pode Não perde seu tempo porque é sempre top Outras turmas vêm, já que dá da saída Olha o meu arranjo e já tem essa partilha Pode deixar que nós com a carnaval todos os dias É sempre importante pregermar nossas famílias Quando vou de parte, chama a atenção do top Olha para o lado meu, tá sofrendo o olivente Que nem bate-bola, porque é nosso momento Com a eternidade sempre tá no pensamento Olha o macacão, meu voar que tá bolado Olha o meu desenho da sofrinha, tá o aço Anda com a gente, no primário envolvente Melhor que tá dentro aqui, não tem concorrente Anda com a gente, no primário envolvente Melhor que tá dentro, não tem concorrente O mal é pesado assim, não sai e vira vício Não conta com nós porque nós somos invencíveis Já viram o pensamento e chega no carnaval Se vocês viram aqui, pode que é só essa mas Porque nós somos entusse, não tem vontade de aterrir Já confusão é óbvio Nós somos impossível, a eternidade é terrível E pra voar é disponível Nós somos impossível, a eternidade é terrível É mandando a viva aqui, ó É disponível Somos impossível, a eternidade é terrível Já confusão é óbvio, a zoar é disponível Já confusão é óbvio, a eternidade é terrível Mas é a forra é uma lógica É eu é, ohê, 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 ohê É eu é, ohê, 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 ohê Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Só vem pra ti quem diz Onda 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 O que mais velho, é sojado meu mano Meu mano Tô com a onda 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 Baia Falaca da treta E curre, curre, curre enforrá torre Parou Parou Liberace Fume Ficou pra trás Eu encontrei o grande amor udei na cidade Chegou a eternidade, colarindo o ar, eu sinto que é bom Nossa viragem tendo, meu sonho sim O sol, que a gente se paga no olhar, é água de chuva tomar Cadeira e aproveitar, que a casa sempre é do que é nada É tão bonito, a gente tenta se querer, faz a pena se é doer Aonde eu não me enver, o sol não vai aparecer, é a noite, vai! Eu tenho um santo, faz o mundo poderoso, meu pai, eu sinto que eu pego Tem outro santo, que eu parei um santo, meu pai, eu sinto que eu pego Cão Fiquei me ajudando, eu caminhando, eu tô ficando aí, na torrida do morro É o chum, é o chum, e na jorginha, que a gente não vê Eu tenho um santo, que vai, e o pai é todo, o babo aí, o babo aí Foi por isso que a vida que eu ia ter, eu não sei, eu preciso, eu só vim pra cantar Não sei se eu não me tiver, eu não sei, eu não sei me fazer Eu vou cantar, quem disse, eu sei, eu sei Eu vou cantar, quem disse, eu sei O que é um santo, eu sei, eu sei Eu vou cantar, quem disse, eu sei, você Eu sei, o cara, vai, eu sei, eu sei Que seu cantar, quem disse, essa minha mimiclama